Presidente da Autoridade Nacional Aviação Timor-Leste reconhece Sistema X-Ray Avaria Causa Rússia Força Eletricidade Nebelan Normal Sistema X-Ray Nebelan atende essencialmente para safe security passageiros avaria e segunda-feira onde resulta passageiros nebel viazem baliúr tem que formar banheira atual verificando documentos cá check-in Responsável CityLink Fernando da Silva, Rússia Autoridade Competente Atorresponde Horizonti, tambo problema referebele prejudica horas voo nebe determina Amei preocupado teveis Tamba, hoje na tarde tinha chequei tarde ali Havia um tempo, foi um chequei Autoridade foi muda extraída ao cinema, mas faltou a gente Amei é problema que, aqui e passageiros levam aqui Baja conecta um flight, como se Kuala Lumpur vai para Istambul Né, tuku balu, né? Aorzakari cuja emiraiz né batu ku ira madrugada Katarmos tuku balu de sin, tamenema ame preocupado los Ite nepenumkan barak los, ite tau mas sire laku sirene voo Nudar empresa público né sirene servizo Ato fo atendimento dia, bah a mi nudar operator sirene Presidente ANATELI, José Trindade Pinto, reconhece Sistema X-ray avaria também causa o uso de força da eletricidade Não é normal Não admite, sistema referência importante O de garantir segurança de passageiros Também não precisa responder o urgente O de garantir segurança de passageiros O de garantir segurança de passageiros Não é obrigatório Mas também, a questão de power, eletricidade Não afeta mais o funcionamento O de garantir segurança de passageiros Mas que não é, dirigente à Autoridade Nacional A aviação Timor-Leste garante Atividade para o processo de cheque de passageiros Sei lá o normal Miguel Faluchay, Holandino Pacheco, RTTL